Os juízes e membros do Ministério Público, como promotores e procuradores, recebem salário em uma única parcela de nome subsídio. Mas o total da remuneração não pode superar o teto fixado pela Constituição para os três poderes. Atualmente, cerca de R$ 29 mil. A proposta que foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça cria a parcela indenizatória por tempo de serviço para magistrados e membros do Ministério Público. O adicional não entra no cálculo do teto. Numa sala cheia de juízes e membros do Ministério Público, o debate foi intenso. Para vários senadores, tanto da base do governo como da oposição, a aprovação da proposta pode gerar um efeito cascata. E tenho que alertar isso. Se aprovarmos esta matéria, abrindo um precedente, vai ser muito difícil nós podermos reconsiderar isso para outras categorias. Ao se abrir a brecha para essas categorias, que são evidentemente muito influentes e muito relevantes, você abre o caminho para outras reivindicações de outras categorias que também são influentes e relevantes. Já os defensores da proposta argumentaram que a diferença salarial hoje entre o início e o fim da carreira é muito pequena e que por isso ninguém mais quer ser juiz. A magistratura não desperta mais ao jovem formando aquela carreira que nós, os nossos pais, assim ensinaram. De 22 mil cargos à disposição, apenas, senhor presidente, 16.900.